Fala! Fala, moção! Vou ligar agora! Exatualmente! Ó o carro do leite! É dos regs, né, e o carro? Oi! É Dilma, é? É! Dilma, a gente é aqui da Bovespa e a gente tá analisando a quantidade de gastos que o brasileiro tem hoje em dia fazendo muita parcela, se endividando demais, dando calote nas suas dívidas. Não sei se você tá me entendendo. É assim, é o seguinte, muitas pessoas gastam assim por necessidade. Outras pessoas podem até ser mesmo assim por vaidade, porque não valoriza, né, assim. Por exemplo, como é que eu, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu ganho 100 reais, aí vou gastar 200, como é que eu vou pagar? Não é? Então, dona Dilma, a senhora acha que o problema do brasileiro é que ele gasta mais do que ganha, né? É, é, com certeza. Muitas vezes ele nem pode, mas ele sempre quer comprar um produto mais caro, né? Tem muita gente que gasta mais, como é que a gente vive, eu não sei nem dizer como é a expressão, se é compulsão, né? É, compra... Tipo vício, né? É, tipo vício, é tipo que a gente tem que saber se nós estamos precisando ou não, né? Ah, é isso aí mesmo, você aceitou, viu? Agora, eu fiquei só me assim porque eu não sei se eu agradeço a você ou o seu apelido. Não, tem apelido não. Pois tem aqui várias compras que você fez, umas no nome de Guilherme, e outras muito maiores no nome de Cafuringa, né tu, né? Vem com vontade de dar o c****, eu faço uma estaca aqui. Você procura uma estaca mais próxima, meu filho, vá coçar seu foreba numa estaca, viu? Seu fila da c****, vá passar trota pra c****, que pariu, seu cachorro, cê é vergonha. Se você der vontade de queimar a ruela, você pode vir pra quê? Que aqui tem um cabra quente corador de ruela, ele vai torar a sua, você para de passar trota na mesma hora, vagabundo cê é vergonha. Será um mecânico? Ei, xixi, lembre de dar o joinha, de compartilhar o...